Rapaziada, Hackzinho, um dos maiores teladores aqui do canal que me mata toda live. Já fez 50 mil clickbait com a minha cara no TikTok, passando raiva, morrendo pra ele ao vivo. Agora tá namorando. Mal tá treinando no Free Fire. Sabe que eu sou o sensei dele. Tem que ir lá botar ordem que o cara perdeu o foco na vida. Só quer ficar no Discord agora de resenha com a mulherada? Eu? Não sabia. Ô, Hackzinho, o que aconteceu, cara? Cadê o treinamento? Agora tá achando que a vida é só namorar, pô? Ô, Rafa, você tá com inveja, pô? Você tem 24 anos e nunca teve uma namorada, cara. Não, cara, pô, eu tô focado no treinamento, subir capa. Eu tenho que subir capa o dia inteiro, você acha que eu vou ter tempo pra namorar? Ô, Bela, você tá tirando o foco do meu menino, do meu menino pro player? Não, eu não tô tirando o foco dele, não. Tô colocando mais foco nele, tá com inveja? Que isso? Por que ele tá com foco? Eu garanto que ele não deve tá trocando mais com ninguém. Como é que ele tá focado? Tá focado em namorar. Perdeu o foco. Perdeu. Você estragou o meu menino. Você estragou o meu menino. Eu estragou o seu menino, tá bom como sempre, né? Agora você que não clica com ele hoje. Eu não tenho namorada, mas eu tenho uma calça gelical amarela. Ô, quer testar ele então pra te ver se ele tá bom de foco? Testa ele pra te ver se ele tá bom como sempre. Tenho certeza que tu nem clica com ele. Eu quero um x1zinho contra vocês dois, casal pro player aí. Coitado, vai passar vergonha. Eu vou bater no hackzinho na tua frente pra ele voltar a treinar, porque ele tá muito zero foco. Ô, Rafão, agora depois de você falar isso, vou ter que te amassar aqui, Rafão. Agora eu vou mostrar quem que manda. Bora então, rapaziada. Deixa o likezão aí que eu vou ter que bater pro player da Angelica amarela agora. Pô, vou perder? Não vou perder. Deixa o likezão. Agora é o programa do Rodrigo Faro. Vai dar namoro, vai dar camassada de pau aqui. Rafão contra um casal pro player aqui no Free Fire, meu irmão. O hackzinho com a crush dele, velho. Com a namorada dele. Ó, não sei se é o hackzinho ou se é a namorada dele, que a Bela tá vindo por aqui. Mas o hackzinho me farpou demais. Tá se criando. Já basta 40... Eita! Hã? Tá menino, cara. Tadinho. Que isso, hackzinho? Rapaz, Rafão. Você vai querer que eu jogue em sério mesmo, meu irmão? Tá puxando o mini-U segurando o dedo que nem uma furadeira? Rapaz, velho, eu tenho a mira aqui, Rafão. Só na cara, fi. Tá bom, meu amigo. Você vai conhecer a M10-14 agora do Rafão. Agora você vai ver! Deixa eu ver essa M10 do dragão aí. Eles conhecerão a fúria. A fúria do olhar sanguinário do Kappa. Agora eu estou no primeiro estágio, onde eu atingi o Capixão Saringa. E estou ainda mais forte. Não, vou dar um tapa na mão. Desculpa aí, o Lei Maria da Penha, mas vou dar um tapa... Vou dar uma camassada de pau aqui na mina dele, velho. Desculpa, mas vou largar um tijolo nela. Vou largar um cabo de vassoura nela aqui, mano. A gameplay vai sair do YouTube pela Lei Maria da Penha! Olha, ela saiu... Ai! Que lindo, Rafão! Cuidado! Rapaz, ratinho! Já chamo o ratinho que o Rafão está batendo em mulher que... Claro, no jogo. My game is fair play. Eu não faria isso na vida real. É apenas um jogo onde os golpes são desfilidos com violência, mas a gente sabe que não faz mal algum. Vai, Rafão! Dá um tapa na cadeira, Rafão! Calma! Muito hackzinho, meu irmão. Agora que ele está na puberdade... Ele está na puberdade! Está na puberdade! Está nascendo pelos pubianos! Vai ficar todo alegre! Jogando o Fifar é até com mais ousadia! Espera aí. Espera aí. Vai botar gelinho, vai botar gelinho. Eita, ele vem pulando aqui. Ah, não, não, não. Não, brincadeira não contar esse capo aí, não. É brincadeira. É brincadeira, hein! Que papelão, hein! Que papelão, hein! Que papelão, hein! Que papelão, hein! Olha, vou segurar o dedo nele, mané. Vou segurar o dedo nele, mano. Ai! Eu gosto de ganhar, tá? Eu gosto é de ganhar, gente! Se você não... Se você segurar o dedo, não tem problema. A gente tem capa, tá, Rafa? A gente tem um capinho ainda, tá? Ih, está passando vergonha na frente da namorada, hackzinho. Ô, Bela, como é que você se sente namorando um cara zero sense? Eu me sinto... Eu me sinto feliz, mano. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Não tem nada? Que sense que ele tem, Bela? Que sense você está vendo aí? Não mente para ele ser feliz. Não mente, não ilude ele, não, Bela. Ele vai achar que ele é bom, ele vai ruxar de boca que nem uma jaguateria, que eu já vou ter que dar um tapa na cara dele aí. Vem, 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 vem. Ô, Bela, me desculpe, ó. Olha o que eu vou fazer com o teu namorado agora aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Hackzinho, não vai sobrar nada. Peraí, peraí, peraí. Ô, Hackzinho, que isso? Deixa eu travar a canela aqui, Hackzinho. Foi bom, pô. Ele tá querendo bancar o galão de briga ali na venda da namorada, da Bela ali. Não, bora aí, pô. Vou te largar o dia de esquerda aqui agora, agora é sério. Tadinha, tadinha, tadinha. Pô, fui pedir um tempo ali pra mim arrumar a minha sense e o cara já me largou um tapa do Maguila no ouvido, mano. O cara já me derrubou uma reta escavadeira na cabeça. O cara me desceu um pé de repolho no ouvido aqui, mas não vai ficar barato. O Rafael, quando solta o Red Vang, ele fica louco. Ele fica louco. Solta o Chihuahua, Rafael, solta o Chihuahua neles. Tá, nossa senhora. Por que eu tô latindo que nem uma jaguaterica aqui, meu irmão? O que eu tô falando? O que a minha mãe vai pensar da minha vida? Meu filho largou tudo pra jogar free fire e ficar latindo que nem jaguaterica dentro de casa. Ela tá fazendo as unhas com tanto. Eu não perderei esse jogo. Ou não me chamo, Rafão, do God Mod Stage Final. Calma, agora eu botei a bola no chão. Calma, respira, Rafão. Uma raiva, meu irmão. É um casal pro play do outro lado. Os dois são bons. O hackezinho pro play do TikTok e a Bela ali que é pro player também. São dois pro players de alta qualidade que batem com a perna boa canhota. Calma, rapaziada. A gente precisa virar isso aqui, tá? 3x1. Se você acredita na virada, não esquece. Deixa o likezão quem é da tropa do Rafão. Ah, mano. Eu vou tentar eliminar o bicho papão antes, o hackezinho. Esse moleque é viciado, mano. Ainda bem que agora ele tá namorando e tá menos tempo no free fire. Ele tá 8 horas por dia. Antes era 14 horas. Antes era pão seco e água e treinamento o dia inteiro. Agora o menino não tá mais tão focado, ó. Army lock do single leg do single leg do army lock. Meu Deus. Jesus. Meu Deus. Tomei. Irmão do celta. Tomei um botijão de gás na cabeça. Relo kit, Rafão. Pelo amor. Ai. Saiu do gás. Agora momento dramático de jogo. Casa grande. Ah, ele tá querendo me humilhar, né? Tá querendo me humilhar. Tá querendo ir na M500. Não, você não vai me matar na M500, não, menor. Eu te ensinei a jogar. Eu te carreguei no colo, hackezinho. Meu Deus. E o gás vindo? E o gás... E morreu. Nossa, o hackezinho me matou. Você tá muito esbanhado. Você tá de hack aí, ô hackezinho. Ô, Rafão. Como é que você dá uma bala mentirosa daquela ali? Eu virando a curva. Aí eu já com o celta ali pronto pra virar a curva, eu tomei um capa. Eu já tava do outro lado da rua. Rafão, eu falei, pô. Respeita. Você criou isso daqui em laboratório, Rafão. Eu te ensinei a jogar, hackezinho. Eu te carreguei no colo. Como é que você faz isso comigo? Rafão, você ensinou as estratégias todas. Mas tem uma coisa que eu não te ensinei, hackezinho. Tem uma coisa. Eu não te ensinei ainda uma coisa. Vai, vai, vai. O que você vai saber? Aquilo que eu nunca ensinei pra ninguém e só eu consigo ativar. O modo Suzano. Quer dizer, Renegar. Sim, o modo Renegar foi ativado. E agora Rafão irá aumentar o seu nível de capa pra 8 mil. Ai! Olha os papos do Gugu. Do Gugu. Fui falar do Goku. Olha os papos do Goku. Tá vindo a Bela primeiro. Ela é ousada. Ela não sabe que ela tá batendo em frente com uma carreta agora. É Rafão. Modo Renegar. É Rafão. Modo Renegar. Agora o Rottweiler escapou. Ai! Mas aí tá... Calma! Eu falei que agora eu tô... Eu soltei todo o meu poder do capa. Bora, hackezinho. Bora que agora você vai tomar. Já samba de um lado, já samba do outro. Ah, mano. Olha isso, cara. Tomando 5x1, mano. O moleque não erra um tiro. Calma, eu vou virar isso aqui. Quem confia, deixa o like, rapaziada. Eu vou virar isso aqui, mano. Eu vou virar isso aqui, velho. Bora, hackezinho. Bora, hackezinho. Ah, mano. Que isso, cara? Vou ter que começar a pelar, rapaziada. Vamos na bela antes. Vamos na bela antes. Aqui vai ser a sense aqui. Vamos ver. Ela já foi. Agora vem, 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 hackezinho. Vem, hackezinho. Eu vou virar isso aqui. Vai ser a maior virada da história do Maracanã, mano. Vai ser a maior virada da história do Maracanã, mano. Agora o Rafão tá no modo Rock Lee com as canelas sem aquele peso. Rafão modo Rock Lee. Vocês nunca viram eu jogar nesse modo aqui, rapaziada. Vai, Rafão. Você tá de volta. Tamo voltando. O Rock Lee, você me respeita, cara. Você me respeita. Você me respeita. Rapão, deu sorte. Deu sorte dessa vez. Eu vou virar. Vai ser a maior virada que esse YouTube já viu. Não, deu sorte. Você vai passar vergonha na frente da Bela. Vou não, vou não. Bora ver, bora ver, Rafão. Vou te largar o dia de descartar dessa vez, tá? Fala, Bela, fala. Vai dar sorte, tá? Já calma. Vai dar sorte. Você olhou a hora que você viu o relâmpago amarelo passando. Foi só uma chibata. Não conseguiu jogar. Bora, vou pegar a Bela primeiro. Se eu falar assim, o Rockzinho já vai querer me matar, velho. E não só no jogo. Ó. Rafão do lado. Trabalhou. Já tá do lado dela. O relâmpago amarelo escapou. É agora que o relâmpago amarelo escapa. Relâmpago amarelo já encaixou primeiro. O relâmpago amarelo encaixou o segundo. Eu vou virar isso aqui, menor. Não, meu, agora eu tô jogando sério, hein? Vocês nunca me viram jogar tão sério nesse canal aqui, não. Ai! Só dei peito, menor. Tá, 6x3. Tamo voltando. Tamo voltando pro jogo. Aqui sim, você vai sentir agora, menor. Tô voltando. Calma aí, Rafão. Eu tô em aquecimento. Eu tô quase de aquecimento ainda. Calma aí. Bora. Eu contra a Bela. Agora que o homem vai começar a jogar. Agora que o homem vai começar a ter aquela gameplay diferenciada. Trabalha, Rafão. Trabalha o armilhoque, Rafão. Trabalha daquele jeito, só você sabe trabalhar, Rafão. Primeiro jogo do cyberback, cachorro. Primeiro que dá uma perna boa. Agora a C80 dele começou a falar mais alto. Ele entrou no jogo de vez. Melhor que... Nossa senhora. Que tapa, menor. Coladaço. Coladaço. Aquizinho colado, menor. Você tá entendendo? Eu ativei o Godmode agora, cara. Não vai trocar. Não, Rafão. Bora ver, pô. Eu ainda tô em fase de aquecimento ainda. E aquecimento, aquecimento é quando? Ah, eu vou ligar o Godmode agora. Vai, liga tudo se tiver aí, pô. Eu já liguei outra coisa. Outra coisa, cara. Já liguei outra coisa. Sharingan? Tudo. Tudo que é tipo de mata. Bora, família. Vamos comigo que vai ser a maior virada que esse canal já viu. Vamos comigo que vai ser a maior virada que esse canal já viu. Vai ser 7x6, menor. De virada. Que o Brasil devia ter feito com a Alemanha. Virado depois de 6x1. Vai. A Bela já vai tomar o dela aqui, ó. O relâmpago amarelo já tá atacando. Já tá na jugulada. Quando você acha que ele tá na direita, ele tá na esquerda. Quando você acha que ele tá encaixando o single leg, ele já tá indo para o milhoque. Já vai. O relâmpago amarelo já ativou. Pode me chamar de Minato na minha casa. Ninguém supera na velocidade. Tá no modo Suzano. Agora que o negócio vai ficar louco. É agora que o negócio começa a ficar louco. Meu Deus. Momento delicado de partida. Momento delicado de partida, Rafão. Vamos por aqui, família. Ai, Jesus. Meu Deus. Momento dramático de jogo, Rafão. O Rackzinho do lado, o Rafão do outro. Ele vai sair atrás da árvore. Rafaão. Aí você tá muito ousado, hein. Você acha que vai me matar na M500, cara? É o USP. Eu ainda te dei um capa, Rafão. Você quis humilhar, pô. Você devia ter matado agora que era a tua chance. Agora você não vai mais ter chance, não, pô. Rafaão. Eu fiz isso daí, pô. Eu tava confiante. Foi por isso, pô. Mas deu ruim. Bora, vela. Bora, vela. Bora, vela. Essa aqui já vai tomar. Essa aqui ela já começa tomando o quê? O Arminlock, o tapa. Atacada de sinuca do Baianini de Mauá. Eu não sei por quê. Parece que nela tá mais fácil pegar a capa, vela. Acho que é porque ela tá parando muita lira, mano. Tô largando logo um tijolo. Baixadinha da pera nela. Pra cima dela. Jinguou de um lado, jinguou do outro. Meu gelo. Ah. Nossa, ela foi no gás. Ela perdeu o freio da Blaze. Ela perdeu o freio da caminhonete. Tio Rafa, encaixou o quê? Vai, encaixou o quê? Tapadorango. Primeiro Arminlock, single leg. Momento delicado de jogo. O Rafa relou o primeiro kit. Agora do jeito que ele sabe trabalhar. No Arminlock, na perna boa. Quem sabe na bola parada. Nossa, meu Deus. Tá pela boa. Vamos embora. Quem sabe na bola parada. Arminlock, Rafão. Vamos. 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 Vocês estão entendendo como me acordou? Ô, Bela. Caraca, velho. Tremeu. É porque... Não, tremei não, mano. É que eu... Caraca, queijão. Tá f***. Ai. Meu Deus. Não pode. Não pode perder. É a grande final. Torcedor de casa já prepara. A vovuzela. Que o Brasil tá lá. Somos todos, Rafão. Agora mais do que nunca. Já comenta a hashtag. Somos todos, Rafão. Menos só de fato. Eu não imaginava, Casagrande. Casagrande. No final de 6x6. Indo pra 7x6. Casagrande. Eu não imaginava, Casagrande. Eu não imaginava. Vambora. Trabalha o que? Armilock do single leg. Single leg do armilock. Armilock do single leg. Do single leg do armilock. Tamo no lado. Na perna boa. Na catraca. Do jeito que ele gosta. Vamos, família. A gente precisa eliminar o hackzinho. Pra depois ir pra cima da Bela. E já garantir os 3 pontos na tabela. E sair e comemorar. Parar mais a mira. Vamos jogar estudando. Ai, hackzinho tomou. Que lindo, Rafão. Trabalhou o armilock. Caixa linda, querido. Bora, só falta a Bela. Agora ela tá em choque, menor. Agora ela sai. Ai, meu Deus do céu. É agora ou nunca. Já tentou o primeiro emote. Redshot. Já tá em choque. Mas não pode, Casagrande. Não pode de respeitar o adversário. Calma. Meu Deus, ela tá vindo com tudo, menor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, só dei no peito. Vai, Rafão. Eu tô travando. Desculpa, amor. Eu tô travando. Eu juro. Meu Deus. Meu Deus. É isso, rapaziada. Deixa o likezão aí. Tamo junto. Conseguimos a maior virada da história aí. É isso. Deixa o likezão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho